Ô mãe, sabe de uma coisa? Eu não curti o jeito que você gritou comigo hoje. Filha, o que você tá falando? O que você quer que eu faça se eu repito mil vezes e você não me obedece? Hum, peraí que eu vou pegar o controle remoto. Filha, você não pode ficar apertando o botão e querer uma resposta diferente. Achei. O único motivo de eu gritar com você é porque você me ignora quando eu falo com calma. Não, tá pondo a culpa em mim. Tá faltando autoresponsabilidade. Você não tem o direito de falar assim com a mãe, hein? Eu exijo respeito. Onde já se viu? Cresça e apareça. Não, tá faltando igualdade de valor. O respeito tem que ser mútuo. O adulto tem que ser exemplo digno de ser imitado. Você sabe que eu faço isso pro seu bem, né? Você tem que aprender limites. Se eu não te interrompo, você vai achar que você pode fazer tudo o que você quer. Tá achando que a criança só aprende através do medo e que fugir disso é ser permissiva. Tá confundindo tudo. Até quando você vai fazer isso comigo? Você não vê que eu sofro tentando lidar com a sua desobediência? Vixe, acionou modo vítima. Quer que eu me sinta mal e responsável pelas suas dores. Você sabe que dói mais em mim do que em você, né? Você não me dá alternativa. Ih, de novo tá pondo a culpa em mim. Jesus! Puxa filha, você me desculpa. Você tem razão. A mamãe não tinha o direito de gritar com você. Eu já devia ter me desculpado. Nunca acredito que a culpa é sua, hein? Eu é que tava estressada e acabei perdendo a cabeça. Nossa, eu fui tão obediente, tão certinho e boazinha que a minha criança interior fica toda engatilhada quando você não faz as coisas que eu quero exatamente na hora que eu peço. Mas você pode deixar, meu amor. Eu vou aprender a maternar minha criança interior pra ela não entrar em cena e me fazer surtar com você nessas horas. Eu tô ligada que eu preciso fazer isso. Ufa, agora sim.